Música Depolpa com sabor suave e consistência cremosa, o abacate pode ser consumido de diversas formas e dele também pode ser extraído o azeite. Em Minas Gerais, pesquisadores estudam o processo do óleo de abacate que pode ser usado na alimentação humana com iguais benefícios do azeite de oliva à saúde. Acompanhe detalhes desse trabalho no quadro Janela Rural. Música Nativo do México, o abacate é uma fruta tropical de fácil adaptação a muitos tipos de clima e solo. Por isso, pode ser encontrado em diversas regiões da América do Sul. E no sul de Minas Gerais já começa a despontar como uma cultura promissora. Uma fruta tropical de alto valor nutritivo, o abacate é consumido como alimento sob diversas formas, como purê, salada temperada, com pimento e vinagre, além de estar presente em outros pratos nas refeições do dia a dia. Aqui, no campo experimental da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG em Maria da Fé, em meio aos olivais e às pesquisas para a extração do azeite de oliva, foi que surgiu a ideia de buscar uma alternativa para o maquinário utilizado no processamento. Como o azeite de oliva é extraído durante três meses, no restante do ano os equipamentos ficavam disponíveis. Já conhecido por suas propriedades, o abacate passou então a ser estudado pela EPAMIG para a extração do seu azeite. Quando processada, a fruta também resulta em um óleo fino, pronto para a alimentação humana. É nesta forma que é chamado de azeite de abacate. Em países como Chile, Peru e Nova Zelândia, por exemplo, a extração em grande escala já é uma realidade. Nesse contexto, é que pesquisadores da EPAMIG desenvolvem estudos sobre a extração do azeite de abacate pelo sistema de centrifugação, o mesmo utilizado para a extração do azeite de oliva extra virgem. O azeite de abacate pode ser uma alternativa de qualidade em relação ao azeite de oliva. Enquanto as oliveiras requerem condições de solo e clima bastante específicas, o abacate é um produto de mais fácil cultivo em todo o Brasil. O pesquisador da EPAMIG, Adelson de Oliveira, é quem coordena os estudos sobre o cultivo do fruto e extração do azeite de abacate em Minas. Segundo ele, o Estado tem potencial em razão da alta produtividade do fruto na região. Adelson, eu queria que você contasse para a gente o histórico dessa pesquisa com abacate e azeite de abacate. Pois é, para a gente poder falar do histórico do azeite de abacate, a gente precisa falar também do histórico do azeite de oliva. As instalações para fazer a extração do azeite de oliva são relativamente caras, porque são equipamentos que têm um custo inicial alto, digamos assim. E são equipamentos que são utilizados apenas dois ou três meses do ano, que é justamente o período que coincide com a época de colheita das azeitonas nessa nossa região ou em qualquer parte do mundo, que é janeiro, fevereiro, março, mas tardar em abril. Um período mais restrito. Exatamente. O restante do ano, essas instalações ficam praticamente sem ter utilidade. Como o nosso país, o Brasil, é um país de características de clima tropical, mas com uma variação enorme, a cultura do abacate, que já está instalada há tanto tempo, poderia ser utilizada como uma alternativa, de maneira especial pensando na extração do azeite de abacate. Porque os equipamentos que são utilizados para a extração do azeite de abacate são os mesmos utilizados para o azeite de oliva, com apenas algumas pequenas adaptações que são necessárias de fazer nas instalações. Então a gente vislumbrou a possibilidade de que nós pudéssemos diminuir o custo de instalação inicial desses equipamentos com a possibilidade de utilização deles por um período maior do ano. Então, por isso, a gente, a empresa, a Epamig, está estimulando as pesquisas com relação ao uso, à qualidade, aspectos relacionados à nutrição, para fazer o uso e tornar o produto comercialmente importante na nossa região. A pesquisa visou, então, não só o desenvolvimento de uma fruticultura, da fruticultura aqui no sul de Minas, mas também a viabilidade econômica de uma produção inteira. Enquanto o azeite está lá esperando, o abacate entra em cima. Sim, claro, exatamente essa a intenção do trabalho. É nós, de certa forma, permitir que não só as instalações, o uso das instalações seja feito com maior eficiência, porque elas serão utilizadas no maior tempo do ano, mas também o próprio uso da terra, o próprio uso da mão de obra, não é isso? É nesse sentido, então, que nós estamos trabalhando para poder encontrar o produto de melhor qualidade e uma situação de maior rentabilidade, pensando principalmente nos produtores das duas linhas de produção, tanto do azeite de oliva, porque as instalações ficam desocupadas em um determinado tempo, como também do azeite de abacate, porque parte do abacate é, de certa forma, perdido, porque não apresenta padrão de mercado, pode ter algum dano físico ou algum aspecto que tira a qualidade visual do produto para ser vendido na gôndola do supermercado. Então, esse produto pode ser direcionado para a agroindústria, não é isso? Então, é justamente essa a situação, é otimizar as duas linhas de produção, tanto do azeite de oliva quanto do azeite de abacate. Então, vamos falar agora do processo. Como que é a escolha e como é que chega aqui, como que se faz o processamento do azeite? Bom, como eu disse, a extração do azeite de abacate, ela apresenta praticamente a mesma tecnologia que é utilizada para o azeite de oliva, mas com pequenas adaptações. Então, inicialmente, os produtos, o fruto, chega no lagar, chega nas instalações para fazer a extração e, digamos, ele é preparado para fazer a extração. Então, a primeira situação é nós separarmos a polpa do caroço e da casca, porque a extração é feita da polpa. É na polpa que está contido o maior quantitativo de azeite contido no fruto. Separado isso, a gente passa por um processo de aquecimento e batido e, logo em seguida, essa polpa batida é inserida em uma centrífuga. Uma centrífuga que funciona de maneira vertical, instalada verticalmente e com uma rotação de 4.700 RPM, mais ou menos, ele é extraído por diferença de densidade. A força centrífuga, como o azeite tem uma densidade menor, a força centrífuga separa o azeite do abacate do restante da polpa, da mesma forma que se faz para o azeite de oliva, com pequenas regulagens diferenciadas que existem em uma e outra situação que está sendo trabalhada. O equipamento que nós trabalhamos é chamado de duas fases, quer dizer, sai de um lado a polpa, depois de trabalhada, e do outro o azeite de oliva. A polpa sai misturada com umidade, com água que é contida no fruto, um certo quantitativo de água, a polpa sai para um lado, com a água, com o restante de resíduos, e o azeite sai em outra situação. Por isso é considerado duas fases. É um equipamento econômico, porque não gasta tanta água, gasta menos energia e apresenta um pouquinho mais de eficiência, além de produzir menos resíduos. Explica para a gente por que azeite de abacate, porque a gente tem o azeite de oliva, que a gente está acostumado a ver, que vem da azeitona. Por que azeite de abacate? Os dois são azeites. Tanto o azeite de oliva, o correto é chamado de azeite de oliva, quanto o de abacate também é o correto. Por quê? Porque eles são extraídos da polpa dos frutos. Então, aqueles azeites que são extraídos da polpa são chamados, a terminologia correta é azeite. Óleos são aqueles extraídos de sementes. Então, por exemplo, o óleo de soja é extraído da semente da soja. No caso do abacate, ele vem exatamente... Exatamente da polpa, dessa parte mais, digamos, de coloração mais amarela, tirando o caroço e tirando a casca. O que resta é a polpa e é desse conjunto, dessa massa que se extrai o azeite de abacate. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do repolho verde, comercializado a R$ 0,83 com aumento de 38,33%. E no preço da bandeja de milho verde, vendida a R$ 2,50 com elevação de 25%. As maiores baixas foram detectadas no preço da unidade de brócolis, comercializada a R$ 1,67 com queda de 19,71%. E no preço do quilo da manga, vendido a R$ 3,05 com redução de 15,51%. Papel e caneta na mão, porque no próximo bloco tem a nossa receita da semana. E tem uma homenagem especial de Dia dos Pais, Nanterca. Música 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 Legenda Adriana Zanotto